É isso aí, chegando aqui pessoal Na barragem Acaiana Olha só aí A gente acabou de Apertar aqui o rio O percurso do rio até na barragem Olha só aí Que maravilha, que maravilha Beleza A barragem Acaiana Descendo água aqui O rio Ciridó 31 anos Faz que eu tenho vindo aqui nesse lugar Esse lugar aqui onde eu estou Foi onde eu pesquei muito Há mais de 31 anos Atrás Anos que eu não vi esse lugar Dessa forma Deus é maravilhoso Agradeço a Deus por Deus ter me concedido Nesse tempo até aqui E que Ele me conceda mais e mais Maravilha 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 Obrigado.